Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E dando continuidade a nossa série Fisiologia Aplicada Estética, hoje o nosso tema é Fases da Cicatrização em um Pós-Operatório. Então quando você faz uma drenagem linfática com ênfase em Pós-Operatório em uma cliente, você deve saber quais são as fases da cicatrização dessa cliente, isso é extremamente importante. E hoje eu quero falar um pouquinho então sobre as fases dessa cicatrização. Quando a gente fala em cicatrização, a cicatrização é o processo pelo qual o tecido lesado, ele é substituído por um tecido vascularizado, numa tentativa de remendar e não efetivamente recuperar a sua função principal. Então isso é muito importante, grave esse conceito. Nós temos a primeira fase que chamamos de fase inflamatória. Quando essa fase inflamatória, ela inicia-se, começa imediatamente um extravasamento de sangue, é claro. Foi cortado um tecido, o sangue extravasou. Inicia-se então imediatamente uma lesão. Quais são os fenômenos que envolvem esta lesão e esta primeira etapa de uma cicatriz? Então primeiramente, existem os fenômenos vasculares, ou seja, o extravasamento de sangue. E com esse extravasamento de sangue, nós temos então as plaquetas dentro do sistema circulatório sanguíneo, que vão possuir substâncias quimiotáxicas, ou seja, células que vão migrar para a ferida numa resposta inflamatória. O que mais que nós temos? A coagulação desse sangue. Então nós temos este extravasamento com as plaquetas e imediatamente a coagulação sanguínea aqui, nada mais é do que a agregação de plaquetas mais uma rede de fibrinas. Então a rede de fibrinas aqui em cima, essas plaquetas preenchendo esta lesão, para formar então este coágulo sanguíneo. Nós temos também migração de células inflamatórias, ou seja, nós vamos ter uma liberação de substâncias sinalizadoras, exemplo dessas substâncias, citocinas, proteínas do sistema de coagulação sanguínea. Então essa liberação vai desencadear toda a resposta inflamatória com a chegada de leucócito e também alguns fibroblastos, iniciando então esses fatores de crescimento. Então vai haver a liberação desses fatores de crescimento. Tudo isso vai acontecer na primeira fase. Essa fase, ela envolve aproximadamente do primeiro ao quarto dia de duração dentro de um processo de cicatrização. Quais são as características que nós encontramos nessa fase? Eritema, calor, edema e dor. Então essa cliente, ela vai sentir dor no local, vai sentir o local vermelho, vai sentir o local inchado e vai sentir o local inflamado. Então essas são as primeiras fases. Quando nós pulamos para a segunda fase, quando a cicatriz, ela passa para a segunda fase, ela está na fase proliferativa. Então de inflamatória, ela deixou de ser inflamatória para virar uma fase proliferativa. Então o que que acontece? Com a chegada desses leucócitos, como eu já falei para você, aqui na primeira fase, então nós temos alguns fibroblastos, iniciando então a liberação de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles vão induzir a proliferação do endotélio vascular. Então novos vasos sanguíneos, a angiogênese e também os fatores de crescimento, VEGF, TGF e PDGF, vão estar lá para continuar o processo dessa cicatrização aqui. Então esse processo ali vai envolver a formação do tecido de granulação. O que seria esse tecido de granulação? É o tecido que se encontra na matriz extracelular. O que que nós temos dentro da matriz extracelular? Nós temos glicoproteínas, proteoglicanas, ácido hialurônico, os próprios fibroblastos, gerando esses fatores de crescimento. Então toda essa matriz extracelular está sendo formada novamente nesse tecido de granulação. Então essa formação do tecido de granulação vai acontecer na fase proliferativa, ou seja, na segunda fase, que tem duração aproximada do quinto ao décimo primeiro dia, ou do quinto até o vigésimo dia. Então algumas cicatrizes, elas vão até o vigésimo dia. Acontece que ela também pode se estender por alguns meses. Esse tecido de granulação, que é aquele tecido vermelhinho, ele pode se estender por alguns meses também. Além da formação do tecido de granulação, nós temos então o tecido formado pelos macrófagos, pelos fibroblastos, e os vasos, ou seja, essa formação de angiogênese também acontece. E esses vasos, eles estão suportados por uma matriz frouxa de fibronectina. Além da fibronectina, nós também vamos ter o ácido hialurônico e o colágeno tipo 1 e tipo 2. Então todas essas substâncias estão aqui na fase proliferativa nesse tecido de granulação. O que vai acontecer agora? Nós vamos ter, nesse processo de cicatrização, algumas metaloproteases. E essas metaloproteases, elas vão, são enzimas que elas vão degradar as proteínas que estavam na lesão. Então antes da formação desse tecido de granulação, essas enzimas chamadas metaloproteinases, elas têm que destruir aquele tecido velho para sair dali. E esse novo tecido da fase proliferativa, ou seja, esse tecido de granulação, que vai ter todos os componentes da matriz extracelular, ou seja, do MEC, vai ser formado então nesta segunda fase com a ajuda dos fibroblastos. E aí nós vamos ter um preenchimento novo desse ácido hialurônico e dessas fibras colágenas. E quando nós falamos da terceira fase, nós estamos já falando da fase de maturação. Então por volta do décimo dia, acontece o preenchimento do leito da ferida pelo tecido de granulação, como eu já falei lá na segunda fase. E a terceira fase então, é a fase de maturação. Então essa fase de maturação vai ter esse preenchimento do tecido de granulação nas bordas da ferida, além também da remodelagem da matriz. Nós vamos ter uma grande quantidade de neutrófilos, macrófagos, linfócitos, fibroblastos, todas essas substâncias, todas essas células remodelando essa matriz. E o importante também nessa fase é que nós vamos ter a contração da ferida através dos miofibroblastos. Então alguns fibroblastos, eles se transformam em miofibroblastos. E nós temos então esses miofibroblastos fazendo a contração da ferida, ou seja, aproximando a borda dessas feridas. Bem, essa fase ela tem início do 12º dia e ela pode se estender por meses ou até por um ano e meio. Bom, então é muito importante que nessa fase a pessoa tenha consciência de que ela não pode tomar sol nesse tempo de maturação, dessa contração, dessa borda dessa ferida, porque ela pode escurecer. E também é muito importante que essa cliente, ela faça a drenagem linfática. Porque a drenagem linfática, ela vai evitar algumas cicatrizes anormais. Então, por exemplo, quando existe uma pouca quantidade de colagenase nesse tecido, que é aquela enzima que destrói algumas fibras colágenas, pode acontecer em uma fase da cicatrização, as cicatrizes anormais. Então o que seria uma cicatriz anormal? Houve uma lesão tão extensa que não há como recuperar como uma função íntegra desse tecido. Então essa cicatriz, ela se torna normal. Ela pode ser genética, mas também ela pode acontecer por conta da cliente fazer, por exemplo, um esforço físico muito grande após uma cirurgia. Então é muito bom que essa cliente, ela não faça esforços físicos, não carregue peso, para que essa ferida, ela cicatrize de uma forma natural e não se transforme em uma cicatriz anormal. Existem dois tipos de cicatrizes anormais, que são consideradas as cicatrizes hipertróficas, que é a queloide e a fibrose. E existem diferenças entre as duas, existem algumas características diferentes. Por exemplo, quando a gente fala da cicatriz de queloide, é uma cicatriz que ultrapassa a borda da ferida para cima e para os lados. Já a fibrose não passa, não ultrapassa. Ela tem uma cicatriz hipertrófica, ela tem muito mais colágeno do que ela deveria ter, mas ela não ultrapassa essa borda da ferida. A cicatriz queloide, ela pode crescer até três meses depois que essa cicatriz foi formada, enquanto que essa fibrose, ela é precoce, ela aparece muito cedo numa cirurgia. Geralmente, as cicatrizes queloides, como eu já falei, ela pode ter uma predisposição genética. Então, pessoas de peles escuras, pessoas de peles negras, têm uma probabilidade maior. Enquanto que a fibrose tem uma propensão, uma probabilidade de pessoas que realmente têm uma superfície de tensão maior, ou seja, quando as pessoas fazem mais força naquele local. Então, é por isso que é bom as pessoas realmente repousarem, o paciente repousar nesse tempo, para que não haja superfície de tensão e não se forme uma fibrose. Não existe tratamento para queloide. Enquanto que para a fibrose, muitas vezes o médico, ele acaba fazendo infiltração de corticoide para diminuir essa fibrose. O que vai acontecer no finalzinho dessa fase? Com o tempo, o colágeno tipo 3, ele é substituído pelo colágeno tipo 1. E o colágeno tipo 1, ele é muito mais resistente que o colágeno tipo 3. E ele é responsável pelo aumento da resistência da ferida. Então, aqui na segunda fase, na fase proliferativa, nós vimos que os fibroblastos, eles vão secretar substâncias que preencheram essa estrutura lesada com o ácido hialurônico e o colágeno tipo 3. E depois, na terceira fase, esse colágeno tipo 3, ele foi substituído, então, pelo colágeno tipo 1, que é muito mais resistente. Bom, então, hoje o que eu queria falar para você era sobre as fases da cicatrização de um pós-operatório. Lembrando que para você fazer uma drenagem de um pós-operatório, é muito importante você se atualizar, se aprimorar, fazer um curso específico. Porque quando nós mexemos num corpo que foi realizada uma cirurgia, nós podemos ver que nós não mexemos só com beleza, com estética, nós também mexemos com saúde. E isso é muito importante, isso é muito complexo. Então, a pessoa que faz o procedimento, que faz uma drenagem, ela tem que saber quais são essas fases, que fase que essa cliente está, se é na primeira, na segunda ou na terceira fase de cicatrização. Sempre observar essas fases, estar conversando tanto com a cliente como também com o médico. Então, não se esqueça de se atualizar. Se você quer estudar, se você quer trabalhar na área, estude, se atualize. E nunca pegue um caso, por exemplo, uma drenagem pós-operatório, que você não tem o curso, se você não se atualizou nessa área especificamente. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode me deixar um joinha, compartilhar nas suas redes sociais. E também não esqueça de me seguir no Instagram, e também no Facebook, tratando de estética com Gabi Tuller. Um grande beijo e até o próximo vídeo.